eu vou comer a lacreira cria de lã duas barras do muro uma baguncinha primeira mulher da goth duas vezes juntamente com a suza porque se não falar que a sustava lá pra mdn filha preferida preferidos a dm uma das criadoras dos avengers a vende a rainha das danças raiz tá mas que mais tem a nutella vende colecionadoras de tapetes posso continuar obrigado fali a tática participante da primeira única vando doce que deu banho de sete dias ex-profissional do cs dona da grama dos vagos essa vando doce mano seis da manhã os caras saíram com a vando doce para dar tiro tomaram banho de sete dias irmão e eu ainda mandei assim para que velho não tinha ninguém lá viu vocês saíram sete da manhã para dar tiro nos outros no meio da cidade velho na vando doce irmão eu em sacanas queria do coronel neto já tinha um servidor com audaz neto e em piseira bati ciririca 19 vezes e aí você colocou um campeonato não deu tempo então você conte a história por favor tá deixa eu continuar uso coletor menstrual para o ensinamento é só em questão de gravar só de gravar por favor mãe dona de um pó de sexo que nunca foi inaugurado nunca foi batizada dona da animação é limpar usei sacola como camisinha antes pedi luxo blogueira oficial da baguncinha colombia mais ganhei do que perdi ele compositora da música em homenagem aos mecanos convidada a primeira leve dos players do prj atualmente criadora do não pode letícia braço direito e tem diversos a mais aí é muito tempo não tá bom tá bom a suzy usou o meu lado da barba para a chareta ai não a todo mundo não chefe todo mundo sabe ó chefe a gente tava no mesmo quarto no campeonato de css né chefe aí beleza levei meu prestar barba que eu sempre raspo embaixo do braço e tal mentira aí pelo bruxo da periquita para você falou aí eu cheguei para tomar banho né criança agora tá aqui levei lá cheguei para tomar banho quando eu cheguei para tomar banho cheio de pelo de periquita lá no chão eu falei mario você usou o meu prestar barba para raspar a periquita ela falou que não ficou falando que não você acredita que ela tem um prestar barba até hoje eu tenho até hoje ela tem até hoje é um rosinha da venus mas não foi para as para a xeré que foi a perna ah estava dizendo que o presto barbara meu que nem eu tinha roubado eu não sabia disso não aquilo ali não era pelo de perna tu já viu uma periquita não gente eu vou continuar aqui com o rico talvez assim um pouquinho da virilha mas foi da perna principal tá a gente pode continuar entrevista meu Deus vai dar 24 horas de hoje vai dar só as obras no dia a dia não é aquela outra vida lá né que você seguiu nossa mãe as duas elas começam a conversar conversa assim meu Deus mano essa história para mim aí eu sabia eu sou zero foco e não sabia tá ligado fazer os novos contratados da tropa da rua mano eu não me acostumei tropa da Rússia ainda